Alguns amigos falaram sobre a perda do ex-governador José Carlos Machado, que esteve ao lado de João Alves desde o início de sua trajetória política e foi um deles. Ele foi fundamental para que Sergipe, em determinado período da sua história, ocupasse num cenário político e econômico do Brasil um lugar de destaque. Ele dizia que tinha duas famílias, a sua, seus filhos, sua esposa, seus netos e a sua maior família era o povo de Sergipe. Eu agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de conviver com esse homem extraordinário. E, dito isso, acreditar que Deus sabe o que faz e, por fim, dizer ao meu amigo João Alves Filho, João, obrigado por tudo, meu amigo. Foi muito bom ter convivido com você e foi muito bom conhecê-lo. O padre José Lima também conheceu de perto o ex-governador. Foi secretário durante um de seus governos. Doutor João Alves Filho foi, sem dúvida nenhuma, o maior político e o maior administrador de Sergipe, na minha opinião, nas últimas quatro décadas. Eu convivi com ele e com os seus três governos, com ele trabalhando e pude sentir de perto o quanto ele amava Sergipe e o quanto fez pelo povo sergipano. Doutor João, entre erros e acertos, deixará um legado extremamente positivo para a terra que ele tanto amou. A cantora amorosa destacou o trabalho de João Alves Filho sobre a cultura. O nome de João Alves passa também pela nossa cultura e cabe aqui o reconhecimento ao seu trabalho e um destaque muito especial no seu último governo, quando foi permitido que nós quebrássemos uma tradição que era mantida por muito tempo de trazer sempre artistas nacionais e vermos, em pleno Réveillon, a praia cheia, lotada, assistindo, aplaudindo e cantando com artistas e apenas com artistas locais. Quem nos deu isso foi João Alves Filho. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, enviou uma nota à imprensa. Abre aspas. João foi um dos principais políticos de Sergipe. Foi governador três vezes, prefeito e ministro. Na política, sempre estivemos em lados diferentes, mas jamais deixei de ter respeito por ele e pelo imenso legado que edificou em nosso estado. João realizou importantes obras e contribuiu efetivamente para o progresso de Sergipe. Fecha aspas. Finalizou. Atenção, seis horas e cinquenta e quatro minutos e a gente volta a falar sobre a morte do ex-governador João Alves Filho. Eu converso a partir de agora por telefone com a irmã dele, Marlene Calumbi. Obrigada pela participação inicialmente aqui no Balanço Geral Manhã. Uma perda muito grande para o estado de Sergipe. Eu imagino a dor que deve ser para a família nesse momento. Bom dia. Bom dia, Tamiris. Bom dia a toda a equipe da TV Apalaia, uma televisão tão querida do povo sergipano. Estou à sua disposição, Tamiris. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre esses últimos dias em que o ex-governador esteve no hospital. Como foram esses últimos dias, bastante delicados. Alô? Oi, dona Marlene, a senhora me ouve? Olha, eu vejo a morte de João, a morte física dele como uma libertação. Sofrendo muito há muito tempo e mais de perto nesses últimos dias, não é? Então, é um processo de libertação. Deus determinou que a jornada dele aqui na Terra estava cumprida. E hoje eu olhava no amanhecer do dia a chuva que caiu em Aracaju. João da Água e o Celso recebeu na nossa cidade com a chuva. Olha que beleza, não é? Que seja abençoado por Deus. É verdade. E que ele tenha um lugar de muita luz e de muita paz, com certeza. Com certeza será bastante lembrado. Fez muitas obras. Trabalhava justamente para o fornecimento de água para muitas famílias. E a gente queria que a senhora falasse um pouquinho agora sobre a cerimônia, sobre esse momento de despedida. A senadora Maria do Carmo fez questão de cremar cinzas e trazê-las para cá, para a capital. É isso? Eu não posso falar sobre esse assunto porque esse assunto pertence à família e é decisão da família dele. O que eu posso dizer é que o exemplo maior que João deixa é o homem, enquanto homem, o homem João Alves Filho. O menino que cresceu na Avenida João Ribeiro, no bairro Santo Antônio, que se destacou pelos seus méritos, da inteligência, do estudo. Esse exemplo fica para a juventude. Deus permita que isso possa cada vez mais ser motivo de orgulho para as famílias que se cresçam pelo estudo. Esse exemplo de amigo, companheiro, um homem que respeitava as pessoas, que tinha carinho, do sorriso farto, da gargalhada bonita que envolvia as pessoas. Esse exemplo de homem, eu acho que é fantástico para a preservação da memória, porque as obras físicas estão aí, materialmente estão aí. E fica o exemplo do homem, do homem da competência, do homem ousado para fazer as coisas, do homem que transformou nosso pequeno Estado. Por isso que eu disse essa semana que João não pertence à família, João pertence ao povo de Sergipe. Que ele tanto amou esse Estado, que tanto idealizou tudo o que ele realizou. E a região Nordeste, como ele escreveu no livro Nordeste, região credora, o Nordeste tem um crédito muito grande. E João amava essa região. É isso, Tamir. A gente agradece a sua participação aqui ao vivo, trazendo toda essa emoção, com certeza, é um homem político que vai deixar um legado imenso para Sergipe. Colocou o Sergipe realmente em um cenário nacional, de bastante repercussão, bastante positivamente, sempre valorizando o Nordestino, sempre valorizando as nossas riquezas. E observe, Tamir, eles observem uma coisa, ele morreu entre o dia 24 e o dia 25, 25 era o número que ele usou a vida inteira na política. É, 79 anos. 79 é o código telefônico de Sergipe. Vamos ir frente, que Deus nos abençoe. É verdade, que Deus nos abençoe, né? Esse encerramento de ciclo aí, com esse legado maravilhoso, esse legado riquíssimo. A gente deseja muita força para toda a família. E eu te agradeço, dona Marlene, pela participação aqui no Balanço Geral Manhã, na TV Atalaya ao vivo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada mesmo. Que Deus nos abençoe. Um bom dia, senhora, também. Sim. Agora são sete horas. A gente volta a falar sobre a morte do ex-governador João Alves Filho, amigo e ex-secretário de Comunicação e do município nas gestões de João Alves Filho, Carlos Batalha, conversou com nossa produção por telefone. Vamos ouvir o que ele disse. Falar em João Alves é falar sobre a história de Aracaju e de Sergipe. Tive a felicidade de acompanhar toda a sua trajetória desde 1975, quando prefeito e a época em que aqui cheguei. Vi a transformação desta cidade que possuía apenas duas ruas asfaltadas. Eu vi 14 avenidas serem abertas das 16 existentes. Eu vi três dos cinco maiores colégios serem construídos. Eu vi nascer a Orla de Atalaya. Eu vi surgir a ponte Aracaju Barra. Eu vi centro de criatividade. Eu vi adutoras. Vi estradas. Vi investimentos por todos os lados. Tive o prazer, a honra de trabalhar por 30 anos com João Alves. De conhecer o homem João Alves. De conhecer e ver a sua sensibilidade, o seu amor por esta terra. João Alves queria sempre empreender. Ele tinha uma frase que ele dizia quase que diariamente. Eu gostaria de transformar Sergipe no Caribe do Nordeste. Então, neste dia muito triste, eu resumo tudo o que tenho a dizer sobre João Alves Filho da seguinte maneira. Sergipe tem duas histórias. Uma antes e outra depois dele. Ainda sobre a morte do ex-governador João Alves Filho, o governador Belivaldo decretou luto oficial de três dias e colocou o Palácio e o Museu Olímpio Campos à disposição da família. O chefe do Executivo destacou o trabalho do ex-governador João Alves na vida pública. Abre aspas, o ex-governador João Alves, sem dúvida alguma, é uma das mais importantes referências políticas que temos no nosso Estado. João Alves foi especial para Sergipe e realizou obras importantes para o povo sergipano. Estivemos em campos opostos ideológica e politicamente, mas sempre nos tratamos de maneira respeitosa. Tivemos uma relação institucional muito saudável. Seu legado será lembrado com apreço e respeito. Fecha aspas, assim disse o governador.